E oi 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 Aham Eu até me chamo aqui Oi 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 caralho Atenção é a pressão minha, vou avançar por favor Foda caralho Está atrás da primeira casa Ah já está a ganhar Atrás da primeira casa Da tua primeira casa? Está dentro da tua primeira Ah pá foda-se, agora é que vizes Agora é que tu dizes Ai Kiki